Olá, sou Edna Correia, moro no quilombo do Gurutuba, Minas Gerais, Brasil, monitora do subprojeto DGM Brasil e bolsista do DGM Global. Hoje eu estou aqui para fazer uma pequena homenagem àqueles que são originais dessa terra, guardiões das águas, da terra e das florestas, no qual estão sendo impactados diretamente com o desmatamento desgovernado e as mudanças climáticas no Brasil. Em nome de Anália Tuxá, Jiba Tuxá, que eu saldo todo o povo indígena do Brasil. Parabéns pela luta, pela resistência e resiliência. Parabéns pelo Dia Mundial dos Povos Indígenas.